Hoje eu estou na minha cozinha e eu vou mostrar pra você algo bem interessante. Olha isso aqui, povo, ó. Tá vendo isso aqui? É um cartaz para você colocar aí na sua cozinha. Pra que, Sandra? Bom, isso aí vai incentivar, né, os moradores, tá, da sua casa a deixar a cozinha sempre arrumadinha, sempre organizada. Ó, tá escrito ali, após cada refeição, lavar o que foi usado para manter a limpeza da sua cozinha. Então, isso, ó, tá vendo? Isso é muito útil pra todos da casa. Se você, de repente, tem três, quatro, cinco, seis pessoas, né, aí vão lá na pia, né, aí deixa tudo sujo, aí fica ruim, né, aí você chega e eu fico chateada quando eu vejo um monte de sujeira na cozinha, principalmente na pia, né? E é isso, ó, tá vendo? Aí você deixa tudo assim, arrumadinho. Ó. Aí eu volto aonde, Jessica? Vem cá, Jessica, vem aqui. Hã? Mas você falou, falou pra... Pausei, eu pus aqui. Tá, agora você descolta o meio do meio. Agora eu volto, agora eu volto pro vermelhinho. Não, o vermelhinho vai encerrar. Você descolta o meio também. Ah, tá. Tá bom, entendi. Aí, povo, olha só. Aí, você vai deixar a sua cozinha assim, ó, toda, toda organizadinha. Por quê, né? Porque aí é bacana você chegar na sua cozinha pela manhã e ver isso assim, ó. Tudo arrumadinho, ó, tá vendo? Não tem nenhuma baguncinha, ó, tá vendo? Tudo organizado, ó. Isso aqui é a minha cuba, que outro dia eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, porque eu amo de paixão essa cuba. E essa torneira gourmet também. E ali está a minha suqueira, tá? Aqui é o cooktop, né? Que, na verdade, eu não gosto muito desse. Eu gosto do outro. O outro de indução. Porque esse daqui, nossa, suja muito, tá vendo, ó? Aí tem que ficar lavando greia, tem que ficar lavando esse monte de coisa. Ai, tem muita paciência, não. Já o outro, né, super fácil. E olha só, né? Aí, ó, tudo organizado, né? Tudo no seu devido lugar, né? E assim, sua vida vai ficando mais leve, né? Menos cansativo. Porque tu chega aqui, aí de repente, ó, tá, chegou aqui. Aí a tua pia, essa pia cabe em muita coisa. Sabe que é pia aqui? Você joga tudo dentro, você nem vê o que tem aqui. Porque ela é linda, ela é grande e funda, entendeu? Você coloca a panela de pressão aqui que ela some lá embaixo. Ela é bem grande. Mas é ruim você chegar aqui e ver, né? Sua cozinha, sua pia, sua bancada cheia de sujeira. Aí tu fica como triste, né? Eu fico chateada. Falo, caramba, meu. Comeu, por que que não lavou? E aí resolvemos fazer aquilo ali, né? O cartaz, certo? Esse cartazinho aqui, ó. Que eu já mostrei pra você. Então, é isso. Se a sua casa tem bastante pessoas, se só tem um ou duas, aí não precisa, né? Mas tem, né? Três, quatro. Aí você faça isso que vai valer a pena, tá bom? É uma dica bacana que vai deixar a sua cozinha organizada. Porque aí quem lê vai falar, não, deixa eu lavar, né? Afinal, aqui não tem empregado, né? E aí, sua cozinha vai manter a ordem. Ou seja, vai ficar limpa, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, corre e já se inscreve, tá? Que é muito fácil. Basta o quê? Clicar na palavrinha inscrever-se. Clicou na palavra inscrever-se, você já vai ver o sino. E aí você confirma no sino, na palavra todas, pronto. Tá bom? Então é isso, ó. Tá vendo? Aí ali tem o... Ali tem onde eu coloco a estacinha, né? Aqui é o abençoado que ele retira toda a gordura. Não fica gordura, tá vendo? Na parede não fica nada, tá vendo? Tá tudo, tudo, tudo limpinho. Então é isso aí, povo. Espero que você tenha gostado. E olha só, olha só. Aqui só dá fio. Olha só, povo, ó. Filco, né? E filco. Alô, filco. Olha eu aqui. E filco aqui também. É isso aí. Então é isso, povo. Bom, organiza a sua cozinha daquela forma que eu te ensinei que você vai ver que vai ser batata. Todo mundo que vem vai falar, não, deixa eu lavar meu prato, meu copo, minha xícara e assim vai. E aí a sua cozinha permanece assim, ó. Limpinha. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande pra cada um de vocês que tá inscrito no meu canal, ó. Beijo e até logo mais. E aí a sua cozinha. E aí a sua cozinha. E aí a sua cozinha.